Música Aqui comigo o doutor Vicente Piolino, ele que é proprietário da clínica Vicente Piolino, vencedora na categoria saúde, mais uma vez, pela segunda vez. Doutor, quando um prêmio, ganhar um prêmio já é bom, mas esse prêmio ser repetido significa que realmente a sua clínica é uma referência da cidade nessa categoria. Como é vir aqui mais uma vez na premiação da TV Maracanã, receber o prêmio Destaques Saúde? Bem, Emanuel, esse evento de hoje, que é o prêmio Destaques do ano, já se tornou, faz parte do calendário hoje de Maracanã 1. E para a gente é um privilégio muito grande, né? Pela segunda vez a gente está aqui recebendo esse prêmio, demonstra que a gente está no caminho certo, que a clínica Vicente Piolino está fazendo um bom trabalho e é motivo, assim, de muita alegria, né? Música Música